Bora! Abriu umas caixinhas? Vamos lá, manos! Ó, vamos fazer o seguinte, eu não tô com dinheiro na Steam, o que dá pra gente tentar fazer? Eu tô com um saldo aqui no CSGO.net, tô com um saldo aqui no CSGO.net, tô com 20 mil tokens, 20 mil tokens é token pra caralho! Lembrando que se você quiser depositar no CSGO.net, o link tá aí na descrição, utiliza o cupom SALDO pra ganhar 40% de bônus. Você usando o cupom SALDO, além de ganhar os 40% de bônus no seu depósito, você também participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente 5 facas fade no valor de 13.400 reais. Aí, se você quiser depositar, por exemplo, 100 dólares, você vai receber 720 tokens. Usando o cupom SALDO, você vai receber mil e poucos tokens. Então, tipo, se você usar o cupom SALDO, 700 já vai pra mil. Então usa o cupom SALDO que vale muito, muito, muito a pena. Já peguei a Ursus. Olha só como veio a Ursus. Que coisa linda. Já peguei a Survival, já peguei a Bayonetta e já peguei também a Flipzinha, velho. Uma mais linda que a outra, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, tamo com 20 mil. O que eu vou fazer aqui, velho? Eu vou abrir 5 caixas de facas. 5 caixas de facas com... Ih, chegou o açaí, velho. Alô? Opa! Pode deixar, valeu. Chegou o açaí. O açaí me deu uma M9 Bayonetta Case Hard, né, Jim? Chama, Bapito. Vamos abrir mais 10, velho. Vamos abrir mais 5, no caso, pra completar as 10. Pra completar as 10. Essa aqui foi bem meia boca. Deu 5 caixas. A gente consegue abrir mais uma. Mais uminha, mais uminha. Ah! Passou! Ok, ok, ok. Mano, então estamos aqui com... Nossa, perdemos uma graninha, hein? Perdemos uma graninha. Tá, mas a gente tem todas essas facas pra fazer aprimoramentos. Inclusive, eu vou deixar fazendo um aprimoramento aqui, ó. E vou lá buscar o açaí na porta. Já foi. Nem fudendo, velho! 900 dólares, velho! Velho, vamos pegar essa carambite pra ver como é que ela vem, velho. 1.000 dólares, 5.000 reais. Essa é a segunda, né, papi? Não tem mais. Não tem mais. Mano, o esquema é pedir... É chegar o açaí, você vai fazer o aprimoramento e ir buscar, tá ligado? Essa é a cal, ó. Fica vendo aí, M4, vindo também aí. Ah, não veio porque não teve açaí, né? E o pior é que o açaí não é nem pra mim, velho. É pra amar. Velho, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar essa faca aqui, ó. Ó, ela não tá disponível. Mas eu vou pegar alguma coisa aqui pra vender na Steam e comprar as caixas. Pra gente abrir hoje, né? Eu não precisava fazer isso, né? Eu já tô no Profit, né? Pra que que eu vou fazer isso? Qual faca será que eu consigo vender bem na Steam? Opa, deixa eu só aceitar aqui essa carambite, velho. Ó, ela veio Factory New. Ela vale 5.280 reais. Vamos ver ela dentro do jogo, ver se tá acompanhando. Imagina se for uma Fire and Ice, velho. Vale a pena a gente devolver pro site e solicitar outra? Acho que vale. Essa daqui não tá me agradando muito. Eu gosto da Marble Fade quando ela vem com bastante vermelhinha e tal. Essa daqui tá azul e amarelo. Acho que vale a pena a gente devolver e pegar outra, né? Ela não tá tão legal. Tipo, ela tá bonita pra caralho, mas ela não tá tão da hora. Essa daqui é como se fosse um Fire... Não, um Ice and Gold. Gold and Ice. Que é azul com dourado, velho. Recusar. Recusar. É a mesma faca, tá, guys? O mano só mandou um milhão de vezes. Tá, vamos solicitar aqui agora essa. O que será que vende melhor na Steam? A Esqueleto, um Butterfly, M9, Ursus, Blaze? Vamos ver a Blaze, como é que tá a situação da Blaze. Olha o abalo disso. Não, nem fudendo. Tipo, ela é 3 mil de valor, só que ela encomenda dela em 1.700. Cancela, cancela. Vamos tentar pegar alguma outra coisa aqui, velho. Vamos tentar pegar alguma outra coisa aqui. Vamos tentar jogar essa Navaja Doppler pra uma, assim, de uns 3 mil aqui. Uma Ursus Fade, velho. Eu acho que é safe a venda da Ursus Fade no mercado do Steam. Deu abalo, primeira tentativa. Butterflyzinha, será que é a boa da venda? É nossa. Não tem nem como zicar. Butterflyzinha. Pode ser que seja o Stonks da venda, Butterfly, né? Mano, você já parou pra pensar que a gente fez 400, mais 900, 1.300, mais 300, 1.600, mais tudo isso daqui. A gente tá, tipo, muito no Profit. Muito no Profit. 15 dá bom. É isso, Clem. É isso, é isso, God. God, God. Vamos solicitar ela pra ver como é que ela é, velho. Eu nunca nem tive uma dessa daí. 375, mais 900, mais 400, mais 600. 2.275 dólares, vezes 5.6, 12.740 reales. Mano, chegou essa daqui, só que eu não quero essa daqui. 900, ó. Vamos solicitar outra. Ih, não tá dando mais pra pegar. Eu queria uma caramba de bitizinha amargo. Acho que eu vou deixar ela no esquema aí. Eu vou deixar ela no esquema aí pra solicitar depois, velho. Ou tentar um aprimoramento doido da cabeça. Depois não, e ver o que nós quer. Vamos esperar chegar essa Butterfly pra nós vender e abrir umas caixas lá dentro do set. O Adriano vai me matar que esse vídeo já tá com um bruto de 30 minutos. A gente nem abriu as caixas na Valve ainda. O Muttley falou que se vier faca boa aqui. Ele raspa a sobrancelha, velho. Se é sigonete, eu já tô entrando. Com o cupom solo todo, ele quiser ver cifrão. Ter a sabedoria de um dragão. Hoje tem prof. Use o cupom do rei do profite. Tá bom, tá bom, tá bom. O rei do profite. É a faca agora. Não é a faca. Pô, veio o ícone dourado. Já tá gordo, velho. Já tá gordo, já tá gordo. É, foi isso, velho. A única coisa boa que nós ganhamos foi essa aqui mesmo. Eu vou sortear essa faquinha pra vocês que ganhamos hoje. StatTrack, passe aí sem desconto nos comentários desse vídeo. Então, se você quiser ganhar, o que você precisa fazer? Deixar o like no vídeo e fazer um comentário. Um comentário aí sobre o que você achou do vídeo, etc. E colocar o seu arroba do Instagram do lado. Só isso que você precisa fazer pra ganhar essa Shadow Daggers que eu ganhei na Valve agora, velho. Ela é StatTrack também. Então, conforme você matar alguém com a faquinha, você aumenta a StatTrack dela também. É isso, mano. Pimba. Na verdade, eu não tô sortindo uma faca. São duas, né? São duas. Porque a Shadow Daggers são duas facas. Fô, humilde, humilde. Então, fica aí, guys. E é com a imagem dessa faquinha que eu venho nessa. Um beijão no coração de todos vocês. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.